Tô gravando Olha aqui Então meus amores Oi minhas lindas, tudo bom com vocês? Eu voltei finalmente né, tô demorando pra postar vídeo Gente, eu sempre falo que eu não vou mais demorar Pra postar vídeo, mas eu sempre demoro Então assim gente, vocês me perdoem Tá? Bom Ignorem aqui o cenário O tatuazinho Não vai atrapalhar a gente não Mas o Diogo tá olhando ele pra não poder gravar vídeo Senão eu não consigo gravar vídeo nunca mais Eu vou falar sobre uma coisa que É muito bom ter filho, é um amor Mas quando eles ficam doentes A gente sofre muito E o Heitor ficou internado esses dias Por causa de bronquiolite E esse tempo seco Enfim, as enfermeiras disseram que O vírus da bronquiolite veio mais cedo esse ano Que geralmente eles veem Ele vem mais lá pro meio do ano E ele resolveu mais cedo Então tá um surto aqui Onde eu moro de bronquiolite E o Heitor infelizmente Mesmo a gente cuidando dele pra caramba Ele teve bronquiolite E ficou internado na UTI Foi o maior sofrimento Que a minha companhia no Instagram viu lá Enfim, já passou e a fase Só que tem uma coisa que Quando a gente voltou do hospital Continuou persistindo Muito, 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 muito Que foi a tosse Gente, o Heitor tossia Tossia muito de ficar roxo Isso persistiu Quase uma semana Aqui em casa E eu fui no médico Levei ele no médico Ele passou xarope O xarope Eu passei um dia Dois dias dando xarope pra ele E não funcionava Ele funcionava Aliviava um pouco Mas quando chegava de noite Gente Ele tossia, tossia, tossia Que não deixava ninguém dormir Ninguém dormia E ele não dormia Nervoso Eu e o Diogo Ficava a madrugada Aqui acordado Balançando ele pra ele dormir Pra tentar fazer ele dormir E nada adiantava E daí, gente Eu vi num grupo Que eu participo Do Facebook Sobre cebola cortada Que ajuda Que a cebola Ela é descongestionante Natural, né E ela também purifica o ar Ou seja Quando você corta uma cebola E deixa ela lá em cima da pia Ela tá limpando o ar Sugando tudo Que é de ruim pra ela Então você, gente Nunca mais Deixa a cebola perambulando Aí por cima da pia Sempre tampa ela Até pra pôr na geladeira E daí eu cortei essa cebola Aliviou numa noite, né Aliviou Ajudou bastante, né Junto com a inalação Que eu tava dando pra ele Mas o que realmente Acabou com a tosse do Heitor Foi isso daqui Tá nessa garrafinha de tubaína Porque foi a única Que eu encontrei Com tampa pra colocar Sem ter que ficar Enfimando a colher Toda hora É o xarope Não é xarope Dizem que é lambedor Lambedor de beterraba Mas eu chamo de xarope de beterraba Que é muito, muito, muito fácil de fazer E foi que acabou com a tosse do Heitor De vez em quando ele dá uma sucidinha Mas é porque o catarro tá na garganta dele Querendo sair, né Então, galera A beterraba Ela possui bastante propriedades anti-inflamatórias E por isso ela acalma a tosse Acalma a garganta e tal O xarope também é contraindicado Para pessoas que tenham diabetes Porque como vai açúcar nesse xarope Não é indicado muito Também, gente Não é indicado contra Pra bebê menor de um ano O Heitor tem sete meses Mas eu dei, gente Porque eu estava desesperada E achei que não iria fazer mal Mas vai de você Eu não dar pro seu bebê menor de um ano Melhor você consultar o seu pediatra Antes de qualquer coisa, tá? A beterraba É rica em vitamina C, né Que tem a função de defender o organismo E ainda é composta por uma substância Chamada de antocianina Além disso, a beterraba combate diversas inflamações Previne várias doenças E ajuda a aumentar o nível de bom colesterol A beterraba, ela tem o poder de acalmar As vias respiratórias também Por isso que ela alivia muito a tosse Praticamente, no meu caso Ela teve alívio imediato Eu dei pra ele Era 5 horas da tarde Ele estava tossindo muito E daí em diante Foi diminuindo, diminuindo E hoje Ele já não está tossindo quase nada Só essas tossezinhas Que ainda está limpando o peitinho dele Então, de vez em quando O catarro incomoda E ele acaba tossindo Mas ele já está ótimo Agora eu vou mostrar pra vocês Como que a gente faz Que é muito, muito simples De uma beterraba Duas colheres de açúcar E um recipiente de vidro com tampa A gente corta em rodelas Essa beterraba Joga as duas colheres de açúcar por cima Sem... Sem mexer Só jogar por cima mesmo Essas duas colheres E tampar E deixar por 24 horas Gente, meia hora Ela já vai começar a soltar um suco Tipo um xarope Eu vou mostrar aí pra vocês Como que ela ficou Depois de 24 horas Desse jeito Depois disso Eu coloquei ela Dentro desse potinho aqui E estou dando pro Heitor De três vezes ao dia Três vezes ao dia Duas colherzinhas pequenas Aquelas de sobremesa Bem pequenininhas Sabe? Eu dou duas colheres ao dia Você que é adulto Que está com tosse Também funciona Então você pode tomar duas Duas colheres Três, quatro vezes ao dia Que vai funcionar super também Gente, isso daqui foi o que salvou A minha noite de sono Mais ou menos, né? Depois eu explico pra vocês Bom gente, é isso E ele fica assim Fica tipo um suquinho Um xaropinho E você dá aí pro seu filho E vai ver muito resultado Então meus amores É isso Espero que vocês tenham gostado Da dica, tá? Se você gostou Não esquece de se inscrever No meu canal Compartilhar aí Nas suas redes sociais Com suas amigas mamães E até com outras pessoas também Que funciona Me segue nas redes sociais No Instagram Na página do canal Onde eu posto sempre Estou sempre atualizando Tudo por lá E pelo Instagram também Pra vocês ficarem mais perto De mim E do Heitor Acompanhar a nossa rotina E é isso meus amores Deixa seu like Se tiver alguma dúvida Comenta aqui embaixo Que eu vou responder Com o maior prazer Tá bom? Se inscreve Não se esquece Se inscrever e clicar no gostei Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo